Nosso amor Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me caro Tudo tenso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa, amiga, pede que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamento e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um butiquim Que eu aguentei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que eu aguentei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que eu aguentei sua vida 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 Que eu aguentei sua vida